Olá, boa tarde, amanhã e domingo, o Santuário de Fátima acolhe a peregrinação do migrante e do refugiado, uma ocasião que reúne naquele Santuário Mariano muitos portugueses emigrados, mas também alguns dos que buscam entre nós outras oportunidades de vida. É por isso que temos hoje connosco a Eugénia Quaresma, que é a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, num dia em que também olhamos a proposta bíblica para as celebrações do próximo domingo. Boa tarde, obrigado, Eugénia, por estar aqui uma vez mais entre nós. Aí está aquela que, como é também conhecida, a peregrinação de agosto ao Santuário de Fátima, a peregrinação dos migrantes, dos refugiados. O que é que nestes dois dias vai acontecer naquele Santuário Mariano? Então, vamos para a 51ª semana. Como habitualmente, teremos a conferência de imprensa, onde aproveitamos para lançar o tema e lançar algumas preocupações que fazemos uma leitura da realidade. Depois teremos o momento, a benção selene de velas, do Rosário, toda a programação... A estrutura habitual da peregrinação... Da peregrinação... Aniversária. Teremos os nossos grupos a animar a Vigília da Noite, secretariados de Iossos Santos de Migrações, paróquias, comunidades católicas de língua portuguesa, e este ano a peregrinação vai ter a presidência do Dom Filomeno Nascimento, Vieira Dias, arcebispo de Loanda. É uma peregrinação, onde a realidade das migrações constitui pano de fundo. É uma ocasião que conta também com a presença de muitos portugueses. Muitos também tiveram que deixar o nosso país para procurar melhores condições de vida noutras paragens. E nestes dias, que para muitos são de férias, há este hábito de ir a Fátima e de ali se reunir. Para a obra católica portuguesa de migrações, há também uma ocasião muito especial para reencontrar as comunidades, porque há uma ligação muito próxima, até a nível de dinâmica pastoral, de igreja, com algumas destas comunidades portuguesas. E podemos dizer que é graças às comunidades portuguesas que mantemos esta semana, em agosto, para aproveitar o tempo de férias. Ainda que, em alguns países, se faça por temporadas, e uns vêm em julho, uns vêm uma semana mais cedo, outros vêm uma semana mais tarde, mas continuam os migrantes, os é-migrantes, a fazer questão de passar por Fátima. E, portanto, para nós, enquanto OCPM, é ocasião para encontrar alguns dos nossos delegados, alguns sacerdotes, que mesmo não trazendo as suas comunidades, também vêm em Fátima e é um momento de encontro. O tema desta peregrinação, podemos dizer, é transversal àqueles que partem de Portugal para outro lado, àqueles que vêm do Norte de África ou do continente africano para a Europa. A possibilidade de escolher se migrar ou ficar é algo que nos leva a equacionar esta questão dos movimentos migratórios, porque eles não acontecem espontaneamente, são sempre motivados por algo, não é? E aqui, a possibilidade da escolha. Cada ser humano deveria ter esta capacidade de poder escolher e, essencialmente, também de poder fazer a sua vida no local onde nasceu. Infelizmente, as escolhas acabam, muitas vezes, por ser forçadas, são empurrados a escolher e há este impulso de cada migrante ou de cada refugiado de escolher a vida. Seja qual for aquilo que motiva a sua escolha, sejam os conflitos armados, sejam catástrofes naturais, sejam perseguições, seja melhor realização pessoal, há sempre uma escolha. Infelizmente, há causas que às vezes empurram e é bonito de observar que a escolha recai sempre sobre a vida. Escolher melhores condições de vida, escolher a segurança, escolher... a vida. Neste momento, tem-se verificado a um intensificar da pressão migratória, nomeadamente no Mediterrâneo. O desafio leva sempre, e o Papa Francisco é recorrente nessa interpelação da capacidade de acolhimento, de saber acolher, de saber integrar, mas também por este tema, a possibilidade de se criarem políticas que permitam estabilidade nos países de onde surgem os fluxos migratórios, não é? É também importante trabalhar para a estabilidade política, para o desenvolvimento económico destas zonas do mundo. Eu diria que sim, que a mensagem... Nós aproveitamos a semana também para lançar a mensagem do Santo Pátrio, que foi lançada em maio e que vai ser celebrada por toda a Igreja a 24 de setembro, mas é uma oportunidade de ir lançando a campanha que nos chega do Vaticano. E a tónica, e as perguntas que nos chegam, temos uma tendência para empurrar só para os governos, e eu diria que este tema, liberdade de escolher-se migrar ou ficar, põe o dedo na ferida sobre os tipos de governo, sobre o tipo de cooperação que se está a realizar, sobre alguns factos históricos que criaram desigualdades, que menesprezaram povos, que não permitiram o desenvolvimento de povos. E, portanto, é a altura, esta mensagem vai nos permitir refletir sobre isso e dizer que é importante atuar a esse nível, sobre estas causas. Não só olhar para o migrante, não olhemos para o migrante como uma ameaça, olhemos também para as causas, e causas ao nível governamental, causas ao nível político, até ao nível de decisões europeias, as dificuldades que criam, e, portanto, tudo isso tem que ser ponderado e considerado. A obra católica por gás e migrações é também um observatório do que acontece, mas também das políticas que vão sendo criadas, lançadas, propostas pelos governos. O que é que tem falhado mais? É a capacidade de acolher, de integrar? É a cooperação que, se calhar, se perde num emaranhado de coisas e que não se traduz em melhorias concretas de condições de vida das populações, por onde é que temos que caminhar? Eu diria, a nível nacional, pois a nível europeu. A nível nacional, as nossas políticas são políticas humanistas que consideram vários meios de entrada legais, e isso tem que ser valorizado. O que é que é difícil? É a articulação nos serviços, é a celeridade nos serviços, é ter os recursos necessários para pôr esta lei em prática. Portanto, não basta só ter leis boas, é preciso ter serviços que correspondam e depois, ao nosso nível, a nível da comunidade, a nível da sociedade civil, trabalhar a sociedade civil também para esta questão da integração e de aceitar aquele que chega. E depois também, uma coisa que temos estado a tomar consciência com os nossos secretariados, trabalhar com as comunidades migrantes o lado do dever de conhecer a cultura de acolhimento. Porque às vezes pode-se gerar, sobretudo, naquelas regiões que não estavam habituadas a receber migrantes, podem surgir tensões. E há uma necessidade de dar a conhecer a cultura portuguesa e de conhecer a cultura também daqueles que chegam. Promover o encontro e o diálogo para desfazer mal-entendívidos e para aliviar algumas tensões que possam surgir. Os portugueses continuam a partir, não é? Embora hoje é uma tipologia diferente. Já não é aquele imigrante tradicional do passado que mudava toda a sua vida, agora viaja-se com o computador, não é? E se calhar já nem com isso, porque se acede aos dados a partir de uma cloud pode-se comprar o computador quando chegarmos ao outro lado, ao outro país. As empresas partilham muito os profissionais, hoje trabalha-se num país e amanhã no outro. A realidade das migrações, nomeadamente aqui no hemisfério norte, mudou um bocadinho. Sim. Embora se mantenha ainda também. as novas tecnologias trazem essa mudança, mas levam-nos a pensar, ok, a nível do trabalho estamos a trabalhar em rede, há grande mobilidade e depois falta-nos pensar aqui, dar a tónica no sentido de vida, na espiritualidade, como é que está esta vivência e que também é importante para a questão dos valores, dos valores humanos, do cuidado e da atenção ao outro, é importante que não se perca e há uma palavra que nós podemos deixar e podemos rezar também e é isso que nos leva até a Fátima. Muito bem, parece às vezes haver um apagamento daquilo que somos, não é? Quando se parte já não se guarda tanto aquela ligação às raízes, à cultura de origem, hoje há assim um, hoje já se é cidadão global, não é? As novas gerações já nasceram e já cresceram numa certa linha de pensamento e de valores que não os prende tanto às origens como no passado, mas em todo o caso é sempre bom manter círculos de proximidade, não é? E se funciona, é importante trabalhar isso mesmo ao nível da celebração da fé nesses países de apigamento. É super importante e apesar de ser diferente, nós humanamente quando nos deslocamos esta coisa da saudade de levar as raízes connosco, permanece. Permanece. E como é que como lidamos com isso é algo que se calhar deva ser estudado também e deve ser partilhado e deve ser valorizado. A questão da identidade, quando nós mudamos de lugar, a questão da identidade põe-se de forma muito intensa e portanto é bom saber de onde vimos para saber onde é que queremos chegar. A nível das nossas comunidades portuguesas, a identidade do grupo, dos portugueses, não é? E também da fé que se vive, como é que é isto quando as gerações se renovam e elas já se renovaram algumas vezes, não é? Olhando aos anos 50, há um alimentar, há quem fique ligado à comunidade, há uma dispersão de como é que se vive. A nível das nossas comunidades católicas de língua portuguesa dão esse testemunho, sobretudo através da catequese, há este esforço. E depois há uma reflexão a nível pastoral e a pastoral das migrações faz esta reflexão, nós damos atenção à língua materna, que para os pais é uma, mas para os filhos quando nascem no país de destino já é outra. E portanto, por exemplo, o dar a Bíblia e ensinar a partir da Bíblia com que língua? A língua portuguesa que dominamos mais ou menos, que os filhos dominam mais ou menos ou com a língua materna em que eles já estão imersos e têm os amigos e tudo mais. É uma reflexão que os nossos sacerdotes e agentes pastorais colocam e vão fazendo experiências de bilinguismo e é necessário um perfil especial para o catequista para acompanhar nas duas línguas. Eu tive esta experiência o ano passado que fui orientar um retiro e de facto tinha lá a catequista que de vez em quando explicava algumas questões na língua materna daquele grupo de jovens. Portanto, eles precisam desta atenção às duas línguas. E na realidade nacional? Portugal, nos últimos anos, nas últimas décadas, digamos assim, sempre a lugar de destino de alguns fluxos migratórios também, desde os países africanos, depois latino-americanos, agora, depois o leste e agora também o sudeste asiático, vai se diversificando, não é, consoante as condições, as tendências também internacionais, as origens daqueles que vão chegando até nós. É verdade. Nós temos uma tradição de migrantes de língua portuguesa e isso, de certa forma, facilita a integração e a aproximação às paróquias portuguesas. Aqueles migrantes que falam outras línguas, poderá haver mais dificuldade de aproximação e há migrantes também que têm outra religião e, portanto, a atenção é diferente. Aí, o que é que se recomenda? O diálogo interreligioso, que possam haver momentos de encontro, sejam em festividades, sejam em feiras, em festivais que se criem para isso. Tivemos com a chegada de migrantes da Europa de Leste, os ortodoxos, a cedência de igrejas, porque reconhecemos a importância de ter um espaço para celebrar e, portanto, esta atenção à vivência religiosa a Igreja Católica em Portugal tem e procura ceder esses espaços e procura também promover encontros de diálogo, encontros festivos ou de reflexão entre as diferentes religiões e os diferentes cristãos também. É caminho ainda a fazer para as nossas comunidades cristãs no sentido dos... Ainda que falem a língua portuguesa dos migrantes, terem espaço e participação na vida paroquial, nas funções, digamos assim, nos serviços da paróquia, é importante abrir espaço à participação das pessoas que vão chegando? É claro que sim. quando são reconhecidamente católicos, não há fronteiras, é isto que nós dizemos, não é? E, portanto, a pessoa, quando tem o determinado talento para a música, para a leitura, face à formação exigida localmente, deve participar, porque é uma forma de a acolher. E é um enriquecimento para a comida. E quando não é só uma família, mas é um grupo significativo e que tem a animação do corpo, por exemplo, eu tenho, como venho de uma paróquia com essa experiência, há tempos, uma vez por mês, uma determinada comunidade celebra para a comunidade inteira. E há um dia no ano em que todos cantam as diversas línguas que existem na paróquia. E isto é uma riqueza. É uma aprendizagem. É uma experiência de comunhão. É uma experiência de comunhão. Neste dia, e agora que sublinhámos esta dimensão das migrações e desta peregrinação que se inicia amanhã, olhamos também a proposta bíblica do próximo domingo. É o 19º domingo do tempo comum e fiquemos, escutemos agora o Evangelho de Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se pensando que fosse um fantasma e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo, tendo confiança, sou eu, não te mais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou, salva-me, Senhor. Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Ora, esta experiência de fragilidade no meio do mar lembra-nos imediatamente a experiência do Mediterrâneo e de tantos que o tentam atravessar, não é? Esta fragilidade e a pequenez que se sente e que foi sempre aqui sentida pelos discípulos, não é? Mas também este Jesus que se aproxima e que estabelece confiança e serenidade. O que é que podemos retirar da proposta desta passagem de Mateus? É muito, é demasiado rico e ao mesmo tempo deixa-nos com pontos de interrogação aqui. É um evangelho para nós rezarmos e entendermos, não é? Começa logo por esta frase depois de ter saciado a multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e esperá-lo na outra margem. Esta, que margem é esta? Descobrir esta margem com Jesus onde podemos esperá-lo serenamente é um convite ou que uma, quase uma ordem. Jesus obriga a ir para um outro lado, para, não é nem esquerda nem direita mas é uma margem com Jesus onde Jesus há de chegar. Saciar a fome à multidão faz-me pensar nas multidões que passam fome e passam dificuldades que continuam a existir e que, se calhar, hoje contam com muitas instituições humanitárias, muitas instituições da Igreja para saciar esta fome. Faz-me pensar também que a turbulência, esta turbulência continua a existir à nossa volta, nós sentimos-a, mas Jesus não deixa de vir a um encontro. As vezes, a fragilidade, impotência, mas também esse lugar seguro. Essa certeza de que Jesus vai chegar e Jesus chega. Mas mesmo chegando, mesmo vindo, vendo, avistando, nós às vezes temos medo, às vezes não o reconhecemos logo. e às vezes falta-nos a fé para confiar naquilo que ele nos propõe, nas soluções que ele nos propõe. E, portanto, é um convite à confiança, a entender o que é que ele nos propõe e confiar. a dúvida de Pedro, não é, que imediatamente o afunda nas águas e é algo que podemos estabelecer paralelismos diversos, não é? Exatamente. Às dificuldades que sentimos, às vezes, no caminho que fazemos no cotidiano. A primeira leitura, muito rapidamente, também, do livro de Reis, convida aqui um bocadinho os crentes a regressarem às origens da sua fé. Um Deus que não se manifesta apenas em manifestações espetaculares. Mas, de uma forma muito, eu sempre gostei muito de ouvir esta leitura por esta descrição de Deus e por esta suavidade e por esta delicadeza. E nós temos que nos educar para esta delicadeza de Deus e para a surpresa de Deus. Deus surpreende-nos assim. Tal como surpreendeu no Evangelho. Só se apreende é fruto da oração, este reconhecimento. E, portanto, é um convite à oração e a aprender a relacionar-nos com este Deus que aparece suavemente. E também temos que estar sensíveis a estas manifestações de Deus romanos, a segunda epístola de Paulo aos romanos. Revela-nos, então, este Deus que está continuamente apostado em vir em direção a nós, aos homens. Sim, nesta segunda leitura, ali no início causa um bocadinho de confusão, mas é esta capacidade de São Paulo de sacrificar. Porque ele sente uma tristeza por ver que os outros não acolhem a mensagem de Deus, que os outros não se convertem. E, então, ele poderia sacrificar a sua relação, esta preciosidade que é a sua relação com Jesus e deixá-la de lado para, se isso levasse à conversão dos outros. Aqueles que descobrem a vocação, este chamamento forte, talvez sintam com um pau. Mas também é perceber que há um projeto de Deus para cada um de nós, não é? E esse desafio de cada um estar sensível e atento a eles. Não temos mais tempo, não nos permite ir mais longe, Eugénia, mas dizer desde já que na Agência Eclésia estaremos atentos ao que acontecer nestes dias em Fátima, também nesta peregrinação do migrante e do refugiado. As pessoas que nos acompanham habitualmente podem acompanhar tudo por ali, pela nossa página, o nosso portal da Agência Eclésia, e essencialmente reter, então, este desafio de olhar com mais atenção para estes dias ainda aos migrantes, aos refugiados que convivem ao nosso lado. Um convite a olhá-los como companheiros de viagem e sermos verdadeiramente companheiros de viagem. Muito obrigado, Eugénia. Termino a lembrar que amanhã, poucos minutos após as seis da manhã, pode escutar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha, então, uma muito boa tarde, tenha um bom fim de semana, mas boas férias, se for o caso. Música 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 Música